TAC TAC Ele nos disse uma vez Que nada nos pode faltar Mas pra chegar até o fim do mês É preciso acreditar Pra grana chegar até o fim do mês Temos muito é que rezar TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cabeça TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cintura TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Essa menina TAC TAC A NELA DUM Na terra tá faltando tudo Jesus Tá faltando emprego Tá faltando pão Tá faltando luz A situação tá difícil Irmão Tô pedindo arrego Desça, desça a cruz Por favor Vem nos dar a mão TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cabeça TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cintura TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Essa menina TAC TAC SQUIDOM DUM DUM A barriga tá roncando A panela tá vazia Patrão E no fundo de garantia Tem gente passando a mão TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cabeça TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cintura TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Essa menina TAC TAC Ainda mata um Arré, 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 arré Arré, 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 arré A barriga tá roncando, roncando A panela tá vazia A panela tá vazia Patrão E no fundo de garantia Tem gente passando a mão TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cabeça TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cintura TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Essa menina TAC TAC Ela mata um TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cabeça TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Na cintura TAC TAC SQUIDOM DUM DUM Essa menina TAC TAC Ela mata um TAC SQUIDOM DUM 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 TAC TAC